Começamos com as datas de retorno e lançamento das séries na nova temporada de outono. Lembrando que se a data da sua série não estiver na lista é porque ela ainda não foi divulgada. Estamos de olho nessas datas, por isso espera um pouco que logo a data sai. A nova temporada da série Zuru Duanca começa no dia 12 de setembro na Fox Turquia e promete grandes emoções. A nova série Ukundekutukundê começa no dia 12 de setembro na emissora Star TV. A nova série Ariza começa no dia 13 de setembro na emissora Show TV. E foi divulgada o pôster da nova série Masule Apartmanã que começa no dia 15 de setembro na TRT1. A estreia da 15ª temporada da série Arca Soka Kilar vai acontecer no dia 18 de setembro. A nova série E Superprodução Histórica Yunus Buluk Sati Kulur começa no dia 28 de setembro na emissora TRT1. E o retorno da série A Mim mudou de data. Será hoje dia 7 de setembro às 20h50 horário da Turquia. E a nova série Emanet também começa hoje dia 7 de setembro e será transmitida às 19h horário da Turquia. Lembrando que as duas séries são diárias e transmitidas pelo Canal 7. Começaram as gravações da nova série Guanudá que será transmitida pela emissora TRT1. As filmagens do filme Mujale de Tchek Maçã foram concluídas e a produção divulgou a imagem da equipe reunida. Lembrando que o filme será protagonizado pelo ator Shatayu Lussoi e a estreia está prevista para 2021. Mesmo com o retorno e o lançamento de séries dessa nova temporada, Saint-Claude Campaman ficou com uma boa audiência e entra com o pé direito na temporada de outono. Apesar da baixa audiência na estreia, o primeiro episódio da série Yine Hayat foi bastante comentado nas redes sociais turcas e ficou na posição número 1 no Twitter. Foi divulgada a primeira imagem dos protagonistas da nova série Marashle, que será protagonizada por Alina Boss e Burak Deniz. Também foram divulgadas imagens dos bastidores do filme Bandan Neolo. A produção é protagonizada por Hazal Kayah e Onur Tunah. E o personagem Sarkam Bolat, que é interpretado por Keran Bursin na série Saint-Claude Campaman, foi o personagem mais comentado do mês de agosto. De acordo com Sumeral, os personagens que você está vendo nessa imagem foram os mais comentados do mês de agosto. As gravações da segunda temporada da série Love 102 foram interrompidas após as atrizes Alina Boss e Peck Filins e seu colega de trabalho Kubilay Akeah testarem positivo para o Covid. Além do elenco da série, cinco membros da equipe de Love 102 também testaram positivo para a doença, sendo que o número total até o momento são de oito pessoas contaminadas. Os testes foram realizados no dia 4 de setembro, mas a situação ficou um pouco complicada porque esses atores trabalham em outras produções. Por isso, as gravações das séries Chukur e In Hayat foram interrompidas após a notícia da contaminação dos atores que trabalham nos projetos. Lembrando que Kubilay trabalha na série Chukur e Peck Filins na série In Hayat. Por causa disso, foram realizados testes nos elencos e nas equipes dessas séries. A produção de Chukur planeja retomar as gravações, mas ainda não se sabe se isso é possível antes de saberem os resultados dos testes. E outra gravação adiada foi da nova série Marashle até a recuperação da atriz principal Alina Boss. Porém, essa lista de contaminados aumenta a cada dia. Como falamos, os atores da série Love 102 estavam trabalhando em outros projetos e tiveram contato com outros atores e equipes. O site de Zilá fez uma imagem para mostrar como aconteceu essa rede de contaminação. Provavelmente, essa lista vai se atualizando no decorrer da semana e vou postando lá no nosso Instagram. Lógico que essa imagem é apenas uma projeção do que pode ter acontecido. Não dá para saber exatamente como essa contaminação começou dentro das séries turcas, mas nós sabemos como a doença funciona e ela é extremamente traiçoeira. E vimos que muitas das medidas que foram impostas para o retorno das gravações das séries turcas não foram tomadas. Agora, torcer que os atores melhorem e tudo fique bem. E que agora as produções turcas e os atores comecem a respeitar mais as medidas de prevenção contra a doença. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Legenda Adriana Zanotto